Quem te conhece, não esquece jamais, oh Minas Gerais Oi pessoal, eu sou o Gabriel Vital, Mister Minas Gerais CNB 2018 Tenho 21 anos e atualmente trabalho como ator e personagem infantil Meu projeto Beleza com Propósito foi focado em dar atenção e carinho a crianças e idosos que estavam em tratamento com câncer Meu sonho sempre foi trabalhar para o Instituto Sara Kubitschek E como ainda não sou formado, resolvi poder dar atenção que é algo que ainda falta muito na sociedade brasileira e assim também poder ajudar na cura dessas pessoas Tchau, tchau!